Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! É o Sérgio da Elegâncias Costuras, fazendo um vídeo aqui atrás na parte operacional. O cliente Paulo nos trouxe hoje essa jaqueta aqui, sintético, com a gola toda descascada. A gente sempre fala, pessoal, que em sintético e ecológico a gente tem que fazer uma consulta prévia. Como aqui na parte de trás ainda não está descascando nas costas, está vendo aqui? Então a gente consegue, sim, confeccionar uma nova gola de couro. E aí a gente mostrou aqui os couros que a gente tinha, marrom café, ou preto, e foi mostrando outros. Aí o cliente se interessou nesse aqui. Então, olha que legal, pessoal. Vou abrir aqui para vocês. É um vídeo bem caseiro hoje. Então aqui, o cliente escolheu esse moletom aqui que ele falou, ah, fica um pouco parecido com o meu cinza. É bom que vai dar até uma destoada. Então foi o que ele escolheu. Então isso que é bacana. Quando o cliente vem aqui, a gente mostra as possibilidades. Quem decide é sempre o cliente. A gente, né, obviamente, mostrou o marrom, o café, mostrou o preto. Geralmente essas cores que o cliente escolhe. Aí ele falou, deixa eu ver outros couros. A gente foi mostrando. Ele falou, meu, gostei desse aqui. Combina um pouco com a minha gola aqui. Essa gola aqui de moletom que tem na jaqueta dele. E aí ele escolheu. Tá bom, pessoal? Então essa é a nossa intenção. Fazer um trabalho bem bacana. De repente dar uma customizada. Modificar um pouco quando o cliente quer. Sair um pouco daquela coisa tradicional, né? Da zona de conforto. Mas sempre respeitando a sua vontade. Tá bom? Então a gente vai trocar aqui. Olá, pessoal. Tudo bem? Já é outro dia. Não consegui filmar se cortando, tirando o molde. Mas olha lá. O couro que a gente havia dito. Certo? Ela foi tirando o molde aqui da jaqueta do cliente. A gola da limpecada. E agora ela tá ali. Vai ser esse aí, sim. O que você tá fazendo nele? Por favor, deixa eu mostrar aqui. Pra não perceber o que apareceu no vídeo. Esse daqui é um detalhe que tem embaixo. Que é pra encaixar essa gola. Isso. A touca. Olha lá, por isso que é a touca dele. Por isso que ele escolheu esse couro. Aí agora vai... É um detalhe pra colocar em cima. E depois encaixar a gola. Como é que ela tá toda aberta? Mostra aí, sim. Por favor. A gola dela. Como é que ela tá. Foi retirada, né, pessoal? É. E ela tem que ter muito cuidado. Porque ela já tá começando... Olá, pessoal. Finalizando aqui o vídeo. Da confecção da gola da jaqueta. Tá? Então, fizemos aí... Conforme vocês viram aí... Estão vendo o passo a passo. Né? A jaqueta sintética. A gente tem um certo receio. Olha aqui. Ela já começa a estourar por inteira. A gente sempre avisa. O cliente deixa bem ciente. Tá? Então, aqui tem outras partes também que as meninas já viram. Que agora eu não vou saber onde tá. Que tá estourando. Enfim. Por isso que a gente evita o sintético. Mas quando o cliente insiste muito, fala... Não. Por minha conta e risco. Tá bom? Então, aqui ó. Lembra? Ele escolheu essa cor. Porque ele achou que era... Deixa eu tirar daqui. Vou deixar aqui no sofá. Que é mais fácil. Ele falou que era mais parecido aqui com a... Com o capuz dele. Então, ele preferiu essa cor. Ao invés de... Café. Marrom. Então, fizemos aqui... A confecção dela. E ficou realmente bem legal. Acho que o cliente mandou muito bem. A escolha foi dele. A gente foi mostrando as cores. E aqui, pessoal. Tá vendo? O acabamentozinho aqui pra ficar... É que ela ficou toda franzida por dentro. E eu não filmei. Desculpe. Mas olha aqui. Ficou super legal pra casar. Pra ter essa mobilidade. Tudo pra quando chover. Ele poder... Tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado. Deixa por favor aí os comentários. Se puderem, sigam o nosso canal. Dêem um like aí. Tá bom? Um abração aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.